Oi meus amores, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou responder algumas perguntas sobre o Moto G8 Power. Toda vez que eu pego algum smartphone, eu peço lá no meu Instagram pra vocês fazerem as suas perguntas sobre ele. Então se você não me segue ainda, corre me seguir pra você poder fazer a sua pergunta sobre o próximo smartphone. Mas antes de começar com o vídeo, já vai deixando o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação aqui embaixo pra quando sair vídeo novo. E se você quiser comprar esse smartphone, eu vou deixar o link dele na descrição do vídeo com frete muito rápido, seguro e confiável. Agora, bora pro vídeo! A primeira pergunta é, as câmeras deles são realmente boas? Então, pelo seu preço, eu acho que são boas sim. Mas claro que tem smartphones com câmeras melhores, como o Redmi Note 8. Mas pelo preço, eu acho que as câmeras se saem muito bem. Tem um bom HDR, uma boa nitidez. Então, eu gostei bastante das câmeras deles sim e se saem muito bem. Ele é a prova da água? E a resposta é não. Ele não é a prova da água. Ele só tem uma borrachinha lá na gaveta de chip e de cartão de memória, mas não é a prova da água não. Se cair um copo de água, por exemplo, e você pegar ele rápido, secar rápido, não vai ter problema. Mas ele não é a prova da água. Então você não pode ficar jogando água nele direto, não pode ficar colocando ele na água, porque vai ter problema sim. Então, ele não é a prova da água, não. A bateria dele dura quanto tempo? Então, a bateria dele dura um dia, um dia e meio, com uso alto. Eu achei a bateria dele muito boa mesmo, porque dura bastante. E com ele vem um carregador turbo charge. Então, a bateria dele vai durar bastante, sem você precisar carregar. E quando você for carregar, vai carregar bem rápido, por causa do seu carregador. Então, a bateria dele é muito boa, sim. Ele suporta quantos chips e cartão de memória? Então, a entrada dele é híbrida. Isso significa que você vai ter que escolher entre um cartão de memória e um chip. Por exemplo, você vai poder usar dois chips sem cartão de memória, ou um chip e um cartão de memória somente. Então, você vai precisar escolher aí o que é melhor para você, porque a entrada dele é híbrida, não é tripla. O som dele é bom? Então, ele tem o som estéreo. E o que isso significa? Ele sai o som nas duas pontas. Então, sai o som nesse alto-falante aqui de cima, e no alto-falante de baixo. E o som dele tem uma qualidade muito boa, e eu achei o som muito bom, sim. E é bom para você jogar também, porque o som é bom. E também, quando você for jogar, você vai pegar aqui, ó, e não vai ficar atrapalhando você, porque o som vai continuar saindo normalmente. Não vai abafar todo o som com o seu dedo aqui embaixo. Então, eu achei o som dele muito bom, sim. Você me recomenda comprar ele por qual valor em meio a essa pandemia? Então, em meio a essa pandemia aí, eu recomendo comprar ele por R$ 1.300 por aí. Porque eu estou encontrando ele por R$ 1.400, R$ 1.500. Então, R$ 1.300 é um preço bom para você comprar ele. Porque é um preço que está mais ou menos na faixa que ele já era vendido antes dessa pandemia chegar. Então, R$ 1.300 é um preço muito bom para você poder comprar ele, na minha opinião. Então, essas foram as respostas para as perguntas frequentes sobre o Moto G8 Power. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Espero que eu tenha conseguido ajudar você. E se gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação aqui embaixo para quando sair de novo. E se eu não respondi alguma dúvida aí que você tenha, coloca nos comentários que eu vou te responder. Agora, corre me seguir lá no Instagram que está aparecendo aqui embaixo. Até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho